Olá, sou o professor José Luiz, vamos aí para mais um tutorial de Word e na aula de hoje a gente vai aprender como colocar imagem do lado do texto no Word. Muita gente tem essa dúvida, você precisa colocar uma ou mais imagens junto com o texto e às vezes você não consegue colocar do lado, você acaba colocando em cima ou embaixo né, então a gente vai aprender hoje aí como faz para colocar a imagem do lado do texto. Eu vou entrar aqui no site do Loren Y, pegar um texto, esse site aqui é só para você pegar textos prontos, claro que é um texto que não tem nada a ver né, mas só para a gente ter o que colocar lá. Vou pegar esse aqui, vou dar um ctrl c aqui nele, eu vou abrir aqui o meu Word, vou dar um ctrl v para colar o texto, o texto já está aqui, imagino que esse texto aqui ele está falando, por exemplo sobre o Egito. Então, eu vou lá no Google, quero imagens da pirâmides, pirâmides do Egito. Vou pegar aqui uma imagem dela, é essa aqui, você pode tanto salvar quanto copiar, eu vou clicar aqui no copiar imagem, vou vir aqui no Word, vou dar um ctrl v, aí ó, ela vai vir aqui, ela jogou o texto para baixo né, então o que que eu faço? Eu clico nela, eu venho aqui ó, formato de imagem, eu vou ter a opção aqui ó, quebra de texto automática. Aqui, eu vou ter algumas opções ó, aí nós temos aqui o quadrado, ó, é um muito usado ó. Olha como ela se encaixou aqui no texto ó, o normal é usar assim né, do lado aqui direito né, mas você pode também trazer para a esquerda, você pode colocar no meio aqui também ó, olha lá ó, onde eu colocar, ela vai ali se encaixar corretamente. Então depende muito do que você está fazendo né, se você quiser que ela fique do lado esquerdo, do lado direito aí, vai depender de você, tá? Eu vou copiar outra aqui agora. Lembrando sempre clicar na imagem antes de copiar, não salva ela nesses quadradinhos pequenos aqui ó, porque senão ela vem com baixa qualidade. Então eu vou copiar essa aqui, vou voltar aqui no Word, vou dar um Ctrl V para colar. Agora a gente já sabe que tem que clicar na imagem, vir aqui no formato de imagem, e vir aqui no quebra de texto e colocar quadrado. Tem outras opções também, tá? Por exemplo, se eu colocar o justa, olha só, tá vendo? Ele não fica na frente, mas ele também, ele joga o texto para cima e para baixo, ó. Ele bagunça tudo para o lado também, ó. Então não fica muito legal, o correto mesmo é o quadrado. Depois tem outros aqui, se você quiser testar, tá? Mas a dica principal aqui é o quadrado. Ó, coloquei quadrado. Ele também, óbvio, né, que se eu fizer assim, ó, ele também vai jogar, né, porque a imagem, ela tá grande. Essa aqui eu vou deixar aqui do lado esquerdo, ó. Aí, ó, ela vai pulando por linhas, ó, conforme você vai movimentando, ela vai seguindo linha por linha. Isso facilita bastante aí para você conseguir colocar onde quer. A outra já estava do lado esquerdo, então, essa do lado direito. Notem que a hora que eu estou trazendo ali no final, aparece uma linha verde. Então, ele tá mostrando para mim que ali é o limite da folha, né, então, eu não posso passar dali. Porque se não, depois, na hora que eu imprimir, ela vai ficar cortada. Aí, ó, e assim você pode colocar no quanto você quiser. Você pode até colocar uma do lado da outra, se quiser, né, mas aí já não fica tão legal. A não ser assim, ó, que as duas estejam bem pequenas, né, mas aí também vai dar uma bagunçadinha no texto ali. Então, aí não fica tão legal, não. O ideal é não estarem na mesma linha, né, ó, aqui, vamos imaginar que é uma linha aqui, nessa imagem de cima. Então, fica legal colocar duas na mesma. Ele dá uma bagunçada aqui mesmo, ó, porque ele espreme. Se eu mudar para outra opção, para o justa, ó, ele continua aqui a mesma coisa. Se eu vim para o através, mesma coisa. Então, aqui, ó, não vai mudar muita coisa. Aqui atrás, ela vai para trás, né, aí, nesse caso aqui, como tem um fundo branco no texto, ela não aparece. E aqui depois você tem o editar pontos e vai ter outras opções, mas foque nessa aqui, que é o que o pessoal costuma usar. Beleza? E aí você pode colocar uma bordinha aqui nela, brincar com o gigante, essa borda, né. Vou pegar uma espessura menor aqui, ó. Aí, melhorou. Fácil, né? Então, não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, compartilha nosso vídeo aí também nas suas redes sociais. E valeu! Fácil, né? 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 Obrigado.